Fala galera, beleza? Então, tô aqui trazendo mais um vídeo de Minecraft pra vocês, e o último vídeo que eu trouxe ensinando como fazer o canhão, vocês apoiaram bastante, deram bastante like, mas eu vou falar a verdade que eu esperava mais que vocês divulgassem mais pros amigos e tal, mas beleza, tamo aí ainda, vou continuar trazendo aqui pra vocês. E como eu ensinei a fazer o canhão pro Factions, nada melhor do que agora, né, eu estar aqui no próprio Factions. E mano, pra quem tá se perguntando aí qual é o servidor, é provavelmente, se você não conhece, é porque ele resetou há pouco tempo, sabe? Ele... acho que é ontem, se eu não me engano, ele voltou, ele tava um tempo aí em manutenção, tá ligado? Aí ele... ele já voltou e tal, agora tá normalzinho, resetou, como vocês podem ver, tipo, ó, eu só tô com meu mensal TNT, ó, tudo jogado aqui. Voltou o meu Cache, que eu já tinha comprado há um tempo e tal, só que, ó, vocês podem ver que eu tento comprar, tá bugado até ainda, porque faz pouco tempo que resetou, Não resolveram todos os bugs, mas eu acho, galera, que eu vou conseguir postar o próximo vídeo só daqui uma semana, mais ou menos, duas. Porque, mano, eu tô em semana de prova, então já tá sendo bem difícil pra mim gravar esse vídeo, sabe? Eu não tô nem conseguindo entrar muito aqui no servidor. Mas eu vou mostrar aqui como que minha facção tá, né? Eu vou dar aqui, barra home totem, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui, ó, nos spawners, a gente tá já com esses spawners aqui de vaca, ó. Tem o PT aqui farmando e tal, flat outs, ó, todo mundo aqui na base e tudo, encantando. É, a gente tá meio fraco, né, porque a gente, na verdade, o servidor, eu acho que lançou há dois dias, mas a gente tá jogando há um dia e tal, a gente começou. Daí, se eu vier aqui, ó, na home cacto, tá, nossa farm de cacto, ó, que tá rendendo mais ou menos, né, não tá aquelas coisas ainda. A gente começou a fazer ela, mas a gente percebeu que, na verdade, não compensa muito fazer farm de cacto. O money que tá dando e o tempo que leva pra encher o inventário não compensa, mano. Então, a gente desistiu, né, vai deixá-la aqui. Já, já, também, a gente vai mudar de base, né, então vai ficar bem mais safe. Provavelmente, a gente vai... Mano, a gente, na verdade, eu não vou falar, né, a gente tá com uma estratégia pra fazer de base, mano, que ninguém tá fazendo isso que a gente vai fazer, velho. Na moral, a gente tá com uma estratégia muito boa, a gente já fez ela num mundo criativo, né, pra ver como que ela ia ficar. Ai, mano, ela tá grande, hein. Então, eu vou dar uma mostrada aqui, velho, pra vocês verem quanto de drop tá dando a vaca, mano. Deixa eu falar com eles aqui. Então, mano, aqui, ó, falei com eles aqui, mano, e olha, se liga, velho. Eu vou aqui matar uma vaca, ó, eu tô sem pilhagem, sem nada, e já tá dropando meio pack. Com pilhagem, ó, chuto que drop, sei lá, um pack, um pack e meio de cada e tal. E olha o XP, ó, eu tô no nível 41, então por isso não subiu tanto. Mas se você ficar só no nível 30, matando uma, me encantando, dá pra encantar bastante coisa. É que eu não minerei ainda, ó, tenho que reparar essa picareta e tudo mais aqui. Mano, esse é o primeiro vídeo, né, eu não tenho muita coisa pra mostrar, velho. Eu tô, tipo, tem que ser bem rápido porque eu tenho que estudar e tal. Mas, eu espero que vocês tenham gostado, né, os próximos vídeos vão ser mais, sabe, agitados, com PVP, invasão e tudo mais. E, velho, é isso. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal pra você ver todos os vídeos aí de Factions. E falou, é nóis, fui. E, velho, é isso.